Alô? Tudo bem? Aham? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em teu lugar, certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em teu lugar Você sabe o que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boa de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Seu teu revolu gostoso, quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar Certo, certo, tu foi sentar em outro lugar Certo, 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 tu foi sentar em outro lugar Eu tô sentando pro lugar Oi, te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar Certo, 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 certo Oi, tudo bem? Você que não conhece ainda a fit dance, conheça, venha fazer parte Dança é pra todos A gente fala que a gente tem o 5Ds, que é de dança Nós somos divertidos, democráticos Então você pode fazer fit dance Nós somos desafiadores Que você vai sair da sua zona de conforto Vai começar a conhecer novos passos Novos movimentos, novos ritmos E nós somos dinâmicos A gente nunca é a mesma coisa Sempre que tá inovando Sempre que tá vindo coisa nova Então venha conhecer Vai lá Entra no YouTube, no canal Fit Dance Tem o Fit Dance Live, que é internacional Tem o canal indiano Tem para as crianças, que é o Kids De 5 a 8 anos O Canal Team, que é de 9 a 13 anos Então tudo direcionado pra sua faixa etária Então você, venha conhecer a fit dance Venha fazer parte desse mundo aí Que é incrível Estúdio livre